Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso um pouquinho atrasado, eu sei, mas ainda dentro da rodada, porque ainda é quinta-feira vamos falar do Brasileirão 2020, trigésima primeira rodada que teve seis jogos nesta quarta-feira, quarta-feira onde eu estava trabalhando então tive uma certa dificuldade de acompanhar os jogos acompanhei, vi jogos, alguns jogos na íntegra, nesta quinta-feira pela manhã quando eu cheguei em casa, mas também ontem, mesmo que eu tivesse visto o jogo eu não tinha muito clima para gravar, hoje eu também não estou muito com clima para gravar, mas é vida que segue, perdi um parente, um primo querido, colado que crescemos juntos, brincamos juntos, trabalhamos juntos, primo um pouco mais novo que eu um ano, dois anos mais novo que eu, mas infelizmente a hora dele chegou e o papai do céu levou então ontem eu não estava no clima, hoje eu também não estou no clima, mas eu tenho que tentar esparecer a cabeça, e o canal eu criei justamente para me esparecer a cabeça então é nesse momento que eu preciso muito aqui do canal, exemplo Magalhães que está doendo está doendo, está bem complicado mas vamos lá, mas vamos lá que eu vi o jogo seis jogos no sábado, seis jogos na quarta-feira e um desses jogos que eu vi foi entre Bahia e Atlético Paranaense um jogo de suma importância para as pretensões dos dois times ali pensamentos diferentes, a do Bahia é permanecer na Série A do Atlético Paranaense é tentar uma vaga na Libertadores, que eu já venho falando que para o Atlético Paranaense eu acho muito complicado pensar em vaga na Libertadores é colocar um fardo muito grande nesse time do Atlético Paranaense uma obrigação de chegar a Libertadores eu penso que a torcida não deu a fazer isso uma parte da torcida não está pensando assim, que eu sei mas uma outra parte está e eu acho muito para este time do Atlético Paranaense ter uma responsabilidade de chegar a Libertadores, muito, muito para mim o Atlético permanecer na Série A como está e chegar na Sul-Americana já é o objetivo para o Atlético Paranaense não estou desmerecendo o Atlético Paranaense, não estou desmerecendo e o Bahia neste momento, a sua única, única missão é permanecer na Série A então, jogo importante times com desfalques, desfalques importantes que mudaram um pouco a característica dos times para mim, mudou muito mais a do Atlético Paranaense o Atlético Paranaense com as ausências mudou muito mais e isso prejudicou o Atlético Paranaense não estou desmerecendo a tática do Bahia, que eu vou falar também mas, o jogo foi Bahia 1, Atlético Paranaense 0 o Bahia não ganhava um caminhão de tempo o Atlético Paranaense agora vem de jogos sem vitória também tem que começar a ganhar, tem 3 jogos que o Atlético Paranaense não ganha e o Bahia tinha, sei lá, perdendo de vista quantos jogos não ganhavam então, é desse jogo aí, esta, este triunfo acho que eu falei vitória, né? foi mal o torcedor do Bahia? foi mal, a cabeça não está legal não esse triunfo do Bahia em cima do Atlético Paranaense que a gente vai falar então, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Exemplo Magalhães dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários entre no nosso WhatsApp, 022-9922-541512 que está aqui embaixo na descrição do canal se você quiser ajudar o canal a crescer também de azul, você pode tornar membro e se você quiser divulgar a sua marca, a sua empresa, o seu negócio aqui no nosso canal entre em contato também pelo WhatsApp, que a gente troca uma ideia e eu estampo aqui a sua marca nos nossos vídeos então, vamos lá para a vinheta e após a vinheta vamos falar desse jogo Bahia e Atlético Paranaense, triunfo do Bahia roda a vinheta então, vamos lá galera é... vou ser bem sucinto bom, eu disse aqui no pré-jogo que o melhor que o Bahia tinha que fazer era não fazer o jogo acelerado que o Atlético Paranaense tem por característica porque se fizesse um jogo acelerado, toma lá da cá, toma lá da cá um jogo aberto o Bahia ia ter mais dificuldades porque não está acostumado com isso além do mais, o Bahia é um time que é receoso com o seu sistema defensivo então, esse toma lá da cá não é favorável ao Bahia não era favorável ao Bahia mas os times vieram com desfalques e nesses desfalques aí vai do ponto de vista vai ter comentarista que vai falar uma coisa vai ter comentarista que vai falar outra torcedor do Bahia vai pensar de um jeito o pensamento do Atlético Paranaense vai pensar de outro eu acho que foi um conjunto do que que eu estou falando? as ausências do Atlético Paranaense tiraram a velocidade do Furacão o Furacão ficou é... com as ausências o jogo do Atlético Paranaense ficou mais cadenciado esse jogo mais cadenciado favorecia ao Bahia e o Bahia, por sua vez fez uma coisa que não estava fazendo não fazia muito tempo o Bahia, nitidamente você via que seu sistema defensivo estava próximo você via que os zagueiros estavam muito próximos o volante muito próximo os laterais fechavam ou seja, o sistema defensivo do Bahia mesmo quando o Atlético Paranaense fazia virada de bola o sistema defensivo do Bahia não abria não desmanchava como vem desmanchando sempre ele estava correndo em bloco para isso tem que correr um pouquinho mais mas o Bahia estava correndo e nisso eu coloco o destaque para um jogador o Nino Paraíba ele pode não ter a qualidade que a torcida quer pô filho mas em raça ninguém tem mais raça que esse moleque no time do Bahia ninguém tem mais raça que o Nino Paraíba ninguém de vez em quando ele falha algumas coisas falta uma qualidade que não passa o negócio falha falha mas nesse momento tem que ser aquele cara retado com disposição que não foge da porrada é o cara ele não vai com o corpo mole ele não vai com o pé mole ele vai para ganhar a dividida esse é o tipo de cara que o Bahia precisa nesse momento lógico tem que ter qualidade? tem tem não estou falando que os outros não tem mas eu estou dando um exemplo que eu vi muito mas muito torcedor do Bahia querendo o Nino Paraíba longe do Bahia e hoje ele está ajudando pela disposição dele ele está ajudando e muito muito é então o Bahia muito mais encaixotado a defesa procurando fazer o simples possível mas mesmo assim no início do primeiro tempo o zagueiro do Bahia já estava entregando a paçoca no primeiro lance do jogo o zagueiro do Bahia quase que entrega a paçoca quase mas depois consertou então o sistema defensivo do Bahia mais próximo sem dar espaço sem desmanchar e a falta de velocidade que o time do Atlético Paranense geralmente tem quando está com todos os jogadores e que não estava favoreceu ao Bahia então eu não estou falando que o Bahia fez um jogo legal porque o Atlético Paranense estava desacelerado não foi um conjunto para mim a falta de velocidade que o Atlético Paranense teve pelas ausências e o encaixe da forma de marcação do Bahia ajudaram o jogo ficar mais para a cara do Bahia acredito eu que se o Atlético Paranense estivesse com todos os jogadores o Bahia ia fazer a mesma coisa o que quebrava a velocidade do Atlético Paranense que não era interessante o tomar lá na capa o Bahia é para o Atlético Paranense o Atlético Paranense não estava era conseguindo pelas ausências dos jogadores ausências de alguns jogadores principalmente de meia ali fazia isso não ter essa essa velocidade e os dois times é estavam brigando muito um jogo muito para ele só que o Atlético Paranense estava com mais dificuldades de chegar de chutar se não tiver enganado cara no primeiro tempo teve um ou dois chutes só ficou um jogo muito marcado mas muito marcado de que? muito marcado pelo medo porque para você atacar eu sempre falo isso aqui para você atacar você tem que ser ousado para você ser ousado você tem que arriscar e o Bahia está com medo de arriscar porque todo jogo toma gol um sistema defensivo frágil então isso causa medo no time então o Bahia tentava errar o mínimo possível o mínimo possível e o Atlético Paranense também porque sabia que tinha desfalques e um ponto é ruim não é mas é melhor um ponto fora de casa do que nada então o jogo ficou muito marcado muito parelho com muito poucas chances de de gol o Bahia atacando muito pelo lado direito como o Atlético Paranense também atacando pelo seu lado direito os dois times esperando uma bola para fazer uma ligação direta porque essa ligação direta ia pegar o seu jogador de velocidade no caso do Bahia ia pegar o Nino na na velocidade e no caso do Atlético Paranense tinha lá o Carlos Eduardo tinha Vitinho tinha não sei quem que podia dar essa profundidade mas isso só ia acontecer se o Bahia ou o Atlético Paranense fizesse aquela ligação direta defesa ataque mas isso só ia acontecer quando o time adversário entrasse dentro do seu campo então o Bahia tinha que puxar o Atlético Paranense um pouco dentro do seu campo para tentar roubar a bola e fazer a ligação direta e o Atlético Paranense a mesma coisa porque quando isso não acontecia tanto o Atlético Paranense ia tentando tocar só que você via nitidamente que o Atlético Paranense tem um toque de bola um pouco mais rápido que o do Bahia e o Bahia cadenciava mais gerava mais a bola e ia um pouco mais cadenciado o Bahia tentava acelerar mas o Bahia não acelerava mais o jogo na minha visão muito mais com receio de perder a bola e tomar o contra-ataque e tomar o gol então esse receio fazia nitidamente o Bahia ficar mais cadenciado e o jogo no primeiro tempo foi um jogo bem parelho para quem tinha necessidade de ganhar o Bahia arriscou muito pouco teve até um pouco mais de chance você via que tinha mais vontade de chegar ao gol não é que o Atlético Paranense não tinha tinha Atlético Paranense tinha mas ele estava encontrando mais dificuldades porque o Bahia não fazia o jogo acelerar do jeito que o Atlético Paranense gosta de tomar lá da cá o tal do fight o ataque você ataca o ataque você ataca então isso é favorecer a Atlético Paranense e o Bahia não fez isso inteligentemente por tudo que a gente já falou aqui então o jogo parelho termina 0x0 o vai para o segundo tempo o Bahia tenta a mesma coisa acelerar o jogo mas não é não é é o formato que o Bahia estava conseguindo por quê? por mais que você alguns não queiram e que eu acredito que não tenha nenhum torcedor do Bahia que não enxergue isso o Gilberto faz uma falta monstruosa no Bahia porque o Gilberto faz esse jogo ficar acelerado porque ele faz o pivô ele abre para um lado ele abre para o outro ele dá a oportunidade tanto do lateral cair pela ponta como cai pelo meio ele dá oportunidade do meio de campo chegar porque ele faz o pivô e é um homem de área então sem o Gilberto essa velocidade até para o contra-ataque do Bahia ficou muito dificultada então o jogo continuou cadenciado e o Atlético Paranense fazendo seu jogo o 0x0 naquele momento não era bom para ninguém mas era muito para o Bahia então o que que acontece o Bahia foi passando o tempo foi passando o tempo foi passando o tempo foi vendo que o Atlético Paranense já tinha encaixado a marcação o Atlético Paranense já tinha visto que o Bahia já tinha encaixado a marcação e que estava faltando alguma coisa diferente algum jogador fazer alguma coisa diferenciado para mudar o jogo eu vi ali alguns jogadores tentando passar por um passar por dois passar por três mas do jeito que estava bem encaixotado não tinha nenhum Garrincha nem no Atlético Paranense nem no Bahia então ia ser mais difícil para quem lembra tá voltando voltando menos porque eu também não vi o Garrincha mas o cara que eu vou falar que eu vi jogar infelizmente morreu muito cedo porque se não morre muito cedo talvez fosse um dos maiores jogadores do mundo o Denner jogou na Portuguesa em São Paulo depois jogou no Vasco aí morreu de acidente de carro não tinha nenhum Denner que driblava em espaço curto tinha velocidade e um drible fora do comum e para quem acompanhou mais o Ronaldinho Gaúcho que dribla em espaço curto quando estava no seu age tem outro mas não tinha nenhum desses jogadores nem no Atlético do Paranense e nem no Bahia tem jogadores que tentavam o drible ali para quando o Ramires tentava o drible lá pelo Bahia mas muito pelo meio aí fica muito complicado ele quase não cai pela ponta ele é muito pelo meio e é muito centralizado aí tinha também lá pelo Atlético do Paranense o Vitinho que tentava mas aí o Carlos Eduardo mas precisa um pouco mais de espaço os jogadores que precisam mais de espaço e os dois times estavam tentando uma armadilha a mesma armadilha qual era a mesma armadilha? a ligação direta o Atlético Paranense de vez em quando tentava essa ligação direta como o Bahia tentava tentou algumas vezes como o Atlético Paranense tentou o Atlético Paranense mudou Bahia mudou o Bahia muda e bota o Rossi que é o Rossi Rossi vai ajudar aqui uma vez vai ajudar a outra nesse jogo ele ajudou porque quando ele coloca o Rossi ele tem bota dois jogadores de velocidade pelo lado só que ele prende o Nino ele traga o Nino aqui atrás e solta o Rossi e puxa na minha visão é com um pouquinho mais de é segurança defensiva o Atlético Paranense porque quando não tinha o Rossi e o Bahia estava marcando o Bahia sabia que tinha que sair na velocidade pra explorar a velocidade do Nino nessa bola direta só que se perdesse tinha que alguém logo cobrir o Nino pra não tomar a bola as costas quando você botou um cara de velocidade ali o Rossi colado ali com ele o Nino ficou ou seja a linha de quatro ali ficou ficou travada é o Bahia tinha ali o Ramon que joga o Gregory ali pelo meio que também estava fazendo tentava chegar o Ramide que tentava tentar chegar mas essa bola direta era pra quem tinha velocidade e é muito melhor pela ponta no caso o Nino quando ele coloca o Rossi ele tem o Rossi pra essa velocidade e como é que sai o gol? na ligação direta que o Bahia estava tentando fazer mas não conseguia por quê? porque o Atlético Paranense não estava dando esse espaço como o Bahia não estava dando espaço pro Atlético Paranense também fazer muito essa ligação direta o Atlético Paranense faz essa ligação direta mas também estava sem espaço faz essa ligação direta o Rossi pega a bola leva pra dentro da área toca pra dentro o garoto vai lá coloca o pé e faz 1x0 o Bahia a partir daí o jogo deu uma desnivelada desnivelada a favor do Bahia porque o Atlético Paranense sente o gol e dá uma caída o Bahia melhora e poderia ter feito 2x0 aí tinha matado o jogo de vez só que aí o Bahia não faz o 2x0 parece que o Atlético Paranense se recupera emocionalmente e volta a equilibrar o jogo e até dá uma melhorada porque o Bahia para de querer atacar e começa a marcar e não está querendo mais contra-atacar porque teve muitos contra-ataques no final do jogo que o Bahia parou travou a bola muitos vão falar legal eu até entendo eu até entendo o Bahia ter travado alguns contra-ataques para ganhar tempo eu entendo porque há muito tempo que o Bahia não tinha um triunfo então aquele 1x0 agarrou com todas as forças eu entendo o Atlético Paranense deu uma melhorada no finalzinho do jogo numa bola parada quase que o Atlético Paranense empata uma cabeçada que depois o jogador bateu no jogador do Bahia e saiu numa bola parada um temor para o time do Bahia aí o Bahia consegue segurar joga a bola para frente consegue fazer aquela serinha ali na frente perto da lateral toca para cá toca para lá vai segurando a bola chuta num bate para segurar a bola e consegue o seu triunfo então Bahia depois de muito tempo triunfa triunfa em casa triunfa no campeonato brasileiro em si sai da zona do rebaixamento vai ter que ficar torcendo agora para o Fortaleza torceu contra o Vasco o Vasco tomou uma sapecada de 4 a 1 que eu falei que isso poderia acontecer então o Bahia nessa rodada independente do que aconteça está fora da zona do rebaixamento está fora da zona do rebaixamento porque se o Fortaleza fizer um ponto empatar o seu jogo o Vasco entra na zona do rebaixamento e o Bahia fica sendo o primeiro time fora da zona do rebaixamento agora o Bahia tem que continuar não basta um jogo tem um jogo agora muito difícil na próxima rodada se eu não estiver enganado é contra o Corinthians se eu não estiver enganado eu acho que o jogo é contra o Corinthians o próximo jogo do Bahia vou até dar uma olhada aqui deixa eu ver não o Bahia joga domingo joga domingo contra o esporte é o jogo do Bahia contra o Corinthians é dia 28 então ó o Bahia tem um jogo importantíssimo contra o esporte confronto direto contra o esporte então fez os três pontos agora show dá uma aliviada e vai pro jogo contra o esporte até de Paranaense fica ali com os 39 pontos não tem na minha visão não tem chance de rebaixamento não tem e também sinceramente eu não vejo amigo do Atleto Paranense pode ficar chateado mas essa minha visão eu não vejo o Atleto Paranense com chance de Libertadores é permanecer como vai permanecer já está com 59 pontos e sul-americano Libertadores acho muito difícil muito difícil porque pode se tornar G8 pode mas o G8 já está com 45 pontos ah está 6 pontinhos só ali só que o Santos tem dois jogos a menos o Corinthians tem dois jogos a menos ou seja o Bragantino está na frente está no momento melhor eu sinceramente não estou querendo tirar a expectativa dos torcedores de Furacão mas essa é é a minha visão então meus amigos ah e o Furacão joga na próxima rodada aqui o Furacão joga na próxima rodada vai jogar em casa contra o Flamengo o Atleto Paranense tem que torcer hoje tem que torcer nessa quinta-feira vai jogar o Flamengo e o Palmeiras o Atleto Paranense tem que torcer para o Flamengo perder para o Palmeiras porque o Flamengo perdendo acredito que vai dar uma desanimada no time do Flamengo vai dar uma desanimada se o Flamengo ganhar não o Flamengo vai expirar com expectativa de título mas se perder o Palmeiras hoje o Flamengo joga atual e esquece o campeonato brasileiro mas se ganhar vai vir com com fôlego para cima do 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 até porque o Internacional que é o líder hoje tem o clássico contra o Grêmio então é é torcer para o Flamengo não ganhar hoje então meus amigos essa foi minha análise um grande abraço até mais valeu tamo junto e grande triunfo do bora Bahia minha porra tamo junto meus amigos fui tchau 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 Obrigado.